O que fazer para ajudar alguém que está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade? Eu recebo essa pergunta de alguns familiares e o vídeo de hoje é para você que tem crise e não sabe o que falar para a sua família, o que fazer na hora, e para você que tem um familiar que você já viu várias vezes tendo crise e não sabe o que fazer na hora. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar e inscreva-se aqui no canal se você ainda não está inscrito, porque a gente vai falar agora do que você não deve fazer, ou melhor, não deve falar de jeito nenhum na hora que uma pessoa está tendo crise. Vamos lá! Bom, existem três coisas que você não deve falar para alguém na hora que ela está tendo uma crise. A primeira coisa que você não pode falar é, fica calma. Na hora que você fala para a pessoa que está tendo crise, fica calma, ou fica calmo, a pessoa tem vontade de dar na sua cara, porque ela está tentando ficar calma, ela não está conseguindo. Então, não fala isso, eu sei que pode ser a melhor das intenções falar isso, e com certeza é, mas isso não vai melhorar, tá? A outra coisa que você não deve falar é, vai passar, vai passar. A pessoa quer que passe, ela não sabe é quando vai passar, porque na verdade a crise parece eterna, mesmo que ela dure pouco, mesmo que o pico da crise seja em 10 minutos, que ela pode, como eu já falei para vocês, ter um mal-estar o dia inteiro, mas aquilo parece muito intenso, e é muito difícil acreditar que vai passar quando aquela sensação é intensa. Especialmente se a pessoa está tendo aquele medo de ter um colapso cardíaco naquela hora, ou se ela está achando que vai enlouquecer. Muita gente tem isso, outras pessoas não têm, mas também têm a sensação de desconforto torácico. Então, não fale isso. A outra coisa que você não pode falar é, por que que você está assim? Fica calma. Vai falar as frases tudo junto, né? Vai passar, fica calma, por que que você está assim? Não faça isso, tá? Eu sei que pode ser a melhor das intenções, E eu estou fazendo esse vídeo exatamente para te ajudar a, com a sua boa intenção, ajudar essa pessoa. Porque algumas falas podem dar à pessoa que está sentindo aquilo, a sensação de incapacidade de ficar bem, e ela também não sabe por que que ela está daquele jeito. Uma crise de pânico pode ser repentina, sem motivo aparente. Ela pode ter motivo aparente? Pode. Mas ela pode não ter e acontecer repentinamente, enquanto a pessoa está assistindo televisão. Ou acordar com crise. Se isso acontece, a pessoa também não sabe por que está assim. Então, é difícil para ela te responder. E também, na hora da crise, ela não está racionalizando muito bem as questões. Existe, é como se existisse uma espécie de bloqueio do raciocínio. Porque a pessoa está ali com a amígdala, né? A região cerebral relacionada ao medo, inundada de noradrenalina. Está hiperativada, e ela só está com medo. Então, dizer que fica calma, perguntar por que que a pessoa está assim, e dizer que vai passar, não funciona. Então, o que que você pode fazer? A melhor coisa é você chegar perto daquela pessoa e dizer, eu vou te ajudar. Ela vai saber que existe uma ajuda. Porque um dos maiores medos da pessoa que está tendo crise é não ser socorrida. Especialmente se a pessoa tem transtorno de pânico associado à agorafobia. Isso acontece com muita frequência, né? Nos transtornos de pânico. Nem todo transtorno de pânico tem agorafobia, né? O medo de ter uma crise num lugar e não ser socorrido. Mas a maioria tem. Então, você pode dizer, ó, eu vou te ajudar. E aí você vai fazer o seguinte. Em alguns casos, para algumas pessoas, as questões, a forma de respirar pode ajudar. Para outras pessoas, não. Então, eu vou te dizer duas coisas que você pode fazer para ajudar e você escolher uma dessas mais fáceis para você, tá? Você vai virar para a pessoa e dizer, ó, vou te ajudar. E dizer, olha para mim e respira comigo. Ela vai dizer, ah, mas não consegue. Vamos, respira comigo. Você vai inspirar por quatro segundos, parar por dois e expirar por seis segundos. E você que está assistindo aquela crise, vai coordenar aquela respiração. Porque a pessoa da crise vai tender a fazer assim. Ai, não estou conseguindo. Ai, eu estou sufocada. Ela vai tender a fazer isso. E é natural que ela tenda a fazer isso. Se ela tiver em um estado, uma crise muito difícil, muito intensa. Então, você vai coordenar. E aí você vai dizer, ok, olha para mim. Você vai inspirar sem elevar os ombros. Vai parar e expirar. Vamos comigo. Inspira. Para. Expira. Você vai fazer com aquela pessoa assim. Provavelmente ela levantou os ombros. Aí você vai dizer, inspira de novo, sem levantar os ombros. Quatro segundos. Você conta, porque facilita a vida da pessoa. Um, dois. Solta por seis. E com um, dois. Você vai coordenando essa respiração. Quatro segundos de inspiração. Dois de pausa. E seis de expiração. E você pode fazer aí com essa pessoa. Um, cinco ciclos. Isso vai ajudar muito a ativar para simpático. Nosso sistema que vai aí acalmar todo esse processo. A outra coisa que você pode fazer. Inclusive na sequência. Você que não está tendo crise. Você está mais calmo. Certo? Espera-se que sim. E aí você vai dizer para... Você é aquela pessoa que você já conhece o seu familiar aí quando tem crise. E aí você vai dizer, não, ela não vai querer respirar. Então vamos fazer outra coisa. Você vai dizer, fulano, descreve a minha roupa. Aí a pessoa aqui, descreve o que? Olha para mim, olha para mim e descreve a minha roupa. Qual a cor da minha blusa? O que que tem na minha blusa? Tem botão? Qual a cor do botão? Qual o tamanho? A pessoa vai dizendo. Qual a cor da minha calça? Quantos centímetros tem? Qual o tamanho? E vai falando coisas objetivas da sua roupa para a pessoa falar e te descrever. Isso funciona muito. Diz para ela te descrever inteiro. Tem alguma coisa na minha cabeça? Qual que é a cor? Como que é o nome disso? E o sapato? Descreve inteiro. Descreve a sua roupa. Mas você coordena isso. Porque a pessoa, na hora, ela vai dizer, ah, eu não consigo. Não, eu não vou conseguir. Vai, vai conseguir sim. Foca em mim. Olha para mim agora. Você vai comandar isso. Tá? Porque a pessoa está se sentindo totalmente fora do controle. E você vai trazer esse controle. À medida que ela vai descrevendo a sua roupa, ela vai saindo da sensação física que ela está de desconforto. E vai diminuindo o foco sobre a sensação de desespero e desconforto. Por causa de toda essa coisa que a noradrenalina, que a adrenalina aumentada gera no corpo dela. Esse vídeo eu estou fazendo para você ajudar a pessoa. Mas provavelmente você que está assistindo é quem tem a crise. Então, você também pode dizer para a pessoa da sua família o que você prefere que ela faça na hora que estiver tendo crise. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Então, essa é uma maneira de você ajudar as pessoas a te ajudarem. Então, a principal questão, se você aí que está me assistindo, quer ajudar alguém com crise de ansiedade, a primeira coisa é respeitar a sensação, não desvalorizar e não dizer fica calma, não dizer vai passar e nem por que você está assim. São três perguntas, são três coisas que a pessoa ou vai ficar mais irritada e mais ansiosa, ou ela vai ficar com raiva de você na hora e piorar o estado. A sensação que ela precisa ter é de que tem alguém no comando e no controle, porque é a sensação de descontrole que ela está tendo, certo? Então, você vai dizer, vou te ajudar e fazer ou uma ou outra coisa que eu acabei de falar para você, certo? E se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém a ajudar outras pessoas que têm crise, ou você que está vendo esse vídeo, quer ensinar a sua família a te ajudar na hora que está tendo crise, compartilhe esse vídeo com eles, porque eles podem, de fato, não saber. Não precisam saber, né? As pessoas sempre têm as melhores das intenções, mas elas não têm um direcionamento de qual a melhor forma de te ajudar. Então, você pode ajudá-los a fazer isso. Compartilhe esse vídeo, inscreve-se aí nesse canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!